Fala jovens, aqui é o Henrique do Canal Red Play e mais uma vez que eu segui o magnífico AFK Arena No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aí qual o melhor DPS de cada facção Antes de mais nada eu gostaria de fazer um convite a você aqui Como eu sou fanático por jogos mobile, se inscreva no canal e ative as notificações Estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este Galera, não vou fazer muito suspense, tá aí na thumbnail como vocês já devem ter visto E eu fiz uma formação aqui só com esses heróis Lembrando, essa formação aqui não faz muito sentido Eu só quero aqui ilustrar qual seria o melhor herói de cada facção Como vocês podem ver são esses aí Dos portadores eu elejo aqui como principal DPS a Gwenith Muita gente que tá mais no início aí vai achar que é a Belinda Porque inicialmente você ganha bastante recurso dela Tem alguns eventos iniciais aí que dá bastante cópias da Belinda Acaba que pra quem é iniciante a Belinda acaba se destacando um pouquinho Mas eu garanto pra vocês que mid game, late game, a Gwenith vai se destacar mais Ela pode até servir de carry em alguns casos Agora de perverso, o herói aí que vai causar mais dano vai ser a Safia Lembrando galera, eu tô falando aqui do início do ano de 2021 A gente tá aqui em janeiro de 2021 Se você estiver vendo esse vídeo muito mais pra frente Isso pode ter mudado Mas no momento dos perversos aí O DPS que causa mais dano é a Safia O potencial de carry dela é um pouco baixo Ela precisa de um pouco de suporte também Pra poder carregar a ult dela principalmente porque demora pra carregar a ult dela Quem tem a Safia aí sabe como ela funciona É um herói que demora um pouco pra carregar a ultimate dela Mas de qualquer forma quando você consegue em uma partida utilizar a ultimate dela Uma ou duas vezes Provavelmente você já vai ter liquidado todos os adversários Chega a ponto, se você tiver o pano ela na frente De inclusive com uma ultimate apenas Ela acabar com os adversários Principalmente se você utilizar algum suporte Que vai nerfar a vida dos adversários Tipo a Reni, tipo a Lika Que te ajuda a causar um pouco mais de dano Agora aqui dos selvagens Eu elegi aqui o Aeron como o melhor DPS Ele solta aquele tornado dele E é uma magia por área ali que fica rodando em todos os inimigos E causa muito dano mesmo É raro, é raridade você ver o Aeron soltar mais que duas vezes de ult E já não ter liquidado todos os adversários E ele é um herói bem versátil Como eu já expliquei em outros vídeos Se você deixar no meio Ele vai puxar aqui os dois heróis que estão na frente Vamos colocar só essa Lika Ele puxaria esses dois heróis da frente Mais o herói de trás Se você deixar ele aqui Ele puxa os dois heróis que estão aqui No caso como se fossem esses dois heróis E se você deixar ele lá no canto Ele puxa os dois heróis que estão aqui Que seriam esses Se deixar na frente Ele puxa três também Que seria o que está aqui O que está aqui e o do meio Que seria basicamente esses três aqui Como se fosse E aqui mesmo a lógica Esses três aqui Então além de ter um dano muito interessante Ele também tem essa capacidade aí De como é que eu posso dizer De controle né De counter dos adversários Tem vários heróis aí Que você consegue counterar Com o seu Aeron Inclusive a Safia Ela coloca uma aura aqui Que é muito importante Que se o seu inimigo tiver uma Safia Você não deixa ela colocar aquela aorazinha Então o Aeron se puxar ela Essa aura acaba sumindo Algumas vezes falha Mas é sempre galera Insistência Principalmente Aeron na frente Vai falhar várias vezes Ele vai deixar de puxar os adversários Mas quando isso acontecer O que você vai fazer Vai insistir um pouco mais Passando aqui Nos tumulares galera Tem alguns DPS bem interessantes aqui Destaca aqui para o nosso amigo Isolde Muita gente acha que ele é ruim Mas ele não é Se você acha que ele é ruim Você está confundindo Ele é bom Mas tipo assim Ele fica bom mais late game Que você precisa de 3 mobílias nele É essencial E precisa também de pelo menos Assinatura no 20 Para deixar com a cereja do bolo Que ele não sofre nem controle Aí você precisa colocar ele no 30 Mas enfim Temos também o Ferael Que também é um bem interessante Eu só gostaria de citar esses caras Porque aqui Não posso deixar de falar deles Porque eles são DPS bem interessantes Sem falar no Toran também Dependendo de como você utilizar O Toran vai causar um dano aí Surreal Vocês já devem ter visto Quem me acompanha Eu já falei sobre essa formação Mas no momento O herói que está se destacando E por sinal Ainda não tenho ele Vocês podem ver Que eu estou com várias cópias dele E já está no jeito de ser acendido Já falta só food Cadê minhas cópias Aí ele está aqui Está vendo Tem várias cópias Seria aqui justamente O Daimon Daimon para quem não sabe Ele é filho da Shemira Com o Niru De acordo com a lore do jogo E ele é muito forte Galera Se você conseguir utilizar A ultimate dele Ele vai dar um jeito ali De não morrer E vai começar a causar um dano Substancial no inimigo Diversas vezes Eu preciso pegar um Daimon emprestado Porque eu ainda não consegui Ele acendido Infelizmente Eu quis pegar O Silas Não acendido Para poder pegar a moldura Estou quase chegando Nesse corre Porque senão O meu já estaria Praticamente acendido Mas o ideal Mesmo Se fosse pensar No jogo Eu deveria ter acendido O Daimon Porque ele está muito forte E ele continua forte Até late game Galera Eu falo aí Capítulos 32 33 Até no 34 E capítulos Da Torre do Rei Você pode pensar Em capítulos 500 Mais Talvez até 550 Ele ainda continua Muito útil Eu não sei se End game mesmo Para quem já está aí Depois do capítulo 36 Ele vai continuar muito forte Mas tipo assim Capítulo 35 34 Já vai ser aí Você que está iniciante Um ano Para poder chegar E você que já está No late game Depois do capítulo 33 34 Eu particularmente Já considero late game Sem sombra de dúvidas E você vai continuar Precisando desse herói Agora galera Sobre Celestiais E Epogeus Eu não gostaria de citar Muito isso Para não incentivar vocês A pegar alguns heróis Aqui mais ligados A DPS E eu confesso a vocês também Que eu nem sei Quais são os melhores DPS aqui Dos Celestiais E Epogeus Você pode até comentar Aqui embaixo Porque no geral O que vale mais a pena Você se pegar Desses caras aqui Seriam suportes Eu por exemplo Que estou fazendo o Exize Aqui na parte Dos Celestiais Eu já fiz a Talene Estou fazendo os Gêmeos Sobre Dimensionais Também eu não vou citar Os dois Dimensionais Que dá para pegar no momento Nenhum tem um DPS Assim Fora do normal Não que não sejam heróis bons São heróis bons São heróis Que provavelmente Vão estar aí Num tier A para S Provavelmente Se ficar muito ruim Num tier B Mas tipo assim Tem times Que eu inclusive Já testei Já passei fases Mais do capítulo 500 Lá da Da Torre do Rei Que eles são bons Mas isso aqui É complicado falar Porque se eu chegar Para vocês aqui Por exemplo O Ainz É um herói Muito bom de DPS Mas não dá para pegar mais Então não faz nem sentido Eu ficar falando isso para vocês Então é isso galera Basicamente São esses heróis Que seriam Os melhores DPS Se eu só tirar a lica Daqui galera São esses heróis Os melhores DPS De cada facção Vocês devem focar Nesses heróis Que com certeza E se você quiser E se você quiser ter Uma ideia melhor De quais formações Utilizar Eu tenho um videozinho Que ficou meio longo Deu aí uns 27 minutos Eu vou deixar aí na descrição É um vídeo novo meu Mas ele é muito importante Que vocês vejam Principalmente para vocês saberem Qual time focar E saber direitinho Quais heróis Vocês devem colocar Na wishlist Na parte de desejos Lógico que sei Como é que está em português Detalho que eu jogo Em português Lista de desejos Quais heróis Colocar na lista de desejos Galera É muito importante Aquele vídeo Que está aí na descrição Ele não é focado Em lista de desejos Mas é claro Aqueles heróis ali Vocês devem conseguir eles O quanto antes Só um parêntese Não levem a minha wishlist Em consideração Eu já tenho vários heróis Acendidos Minha wishlist Não tem nada a ver Com uma boa wishlist Para pessoas iniciais Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como sempre Qualquer crítica, dúvida Ou sugestão Pode deixar aí embaixo Mais uma vez galera Eu gostaria de falar Para vocês Meu jogo O Warland Meu jogo Mas tem três pessoas Fazendo junto comigo O Ivan E um outro Henrique Também Está fazendo junto comigo A gente está em processo Avançado já De desenvolvimento Não está quase lançado Mas já tem coisas Já tem gente Testando Inclusive Então eu gostaria De pedir para vocês Para darem uma olhada Eu vou deixar aí no izinho Tentar colocar no i A playlist do Warland Para vocês verem como está Mas eu garanto para vocês Que do último vídeo Para frente Já teve um avanço Que eu vou demorar Um pouquinho A trazer ainda Porque a gente está rolando Uns testes aí Com algumas pessoas Mais próximas da gente E eu não quero Enviesar esse processo Mas brevemente Vai ter um vídeo aí Mostrando como está E eu acredito galera Que não está muito longe De eu fazer alguma Sei lá Algum sorteio Alguma coisa do tipo Para quem quiser Ver como está ficando O jogo Já poder ir jogando E é claro Que tipo assim Vai ter um reset ainda Provavelmente a gente Só não vai resetar A partir do beta A gente está em pré-alpha Agora quando chegar no alpha Vai ser uma coisa Mais bonitinha Mais polida Mas ainda provavelmente Vai ter um reset E quando chegar no beta No beta sim Provavelmente eu já vou abrir Para todo mundo do canal Aqui Já vai ser um jogo Que provavelmente Não vai ser resetado Mas de qualquer forma A gente ainda vai discutir Sobre isso Nossa equipe lá E eu dou essa informação Para vocês Eu não vou deixar vocês Jogarem sem a informação De que vai ter um reset Ou não vai ter um reset Mas então é isso galera Como sempre qualquer crítica Dúvida ou gestão Pode deixar aí embaixo Valeu aí Até a próxima E tchau